Olá, meu nome é Wellington, sou professor de computação no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos de Anuária e criador de conteúdo de tecnologia no YouTube. Como é sabido por todos nós, a pandemia nos pegou de surpresa e a forma como trabalhamos e estudamos, ela teve de ser modificada da noite para o dia. E a internet, antes subestimada por muitos em relação a ensino e trabalho remoto, foi o refúgio para trabalhar e estudar à distância e percebemos que ela funciona, lógico que dentro de suas limitações. Mas como aprender a usar a internet a seu favor assim, de uma hora para outra? É aí que entram os diversos conteúdos educativos e gratuitos disponíveis na rede. Eu particularmente sou muito fã do YouTube, pois lá eu aprendo muita coisa na minha área e como forma de retribuir esse aprendizado é que mantenho um canal de tutoriais de informática onde eu ensino do básico até o avançado para todos. Basta ter um celular e uma conexão com a internet. Além de aprender algo novo com os variados vídeos disponíveis, podemos também empreender utilizando as redes sociais, como por exemplo, utilizando o Instagram, o Facebook e o WhatsApp. Lógico que requer um pouco de dedicação para entender como que essas ferramentas funcionam, para você poder fidelizar um cliente, para você efetuar vendas com segurança, mas dá para aprender tudo ou quase tudo pelo YouTube. A mensagem que eu quero passar para você é que sim, é possível estudar, é possível empreender e de graça na internet. Para isso, basta dedicar um tempo, procurar e avaliar os melhores conteúdos disponíveis na internet. Pois, por mais que existam milhares de vídeos tutoriais de graça, alguns podem não repassar a informação de forma correta. Portanto, antes de efetuar qualquer procedimento aprendido, faça testes. Mesmo se for algum processo simples, como uma transferência bancária. Para você saber se um conteúdo é bom o suficiente para o seu aprendizado, avalie o engajamento do conteúdo. Por exemplo, analise quantas visualizações tem um vídeo, quantos cliques em gostei, quantas reações e os comentários de outros usuários. Se um vídeo no YouTube, por exemplo, ou um post no Instagram agregar valor, você logo perceberá pela avaliação de outros espectadores. Então, resumindo o que eu disse, é possível aprender, é possível ensinar e é possível empreender utilizando a internet, utilizando o YouTube ou outras mídias sociais. Basta você dedicar um tempo que tudo dará certo. E, aproveitando aqui a oportunidade, eu convido todos vocês para conhecer o meu canal de tutoriais no YouTube. Basta pesquisar por Wellington Tutoriais e você vai encontrar lá nos resultados de busca. Um grande abraço, bons estudos e eu vejo vocês pela internet. E aí